Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu tô começando uma série que vai ser postada toda quinta-feira. E ela se chama Tudo Sobre Proteína. Nessa série eu vou cobrir simplesmente tudo sobre a nossa querida aí, proteína. Eu sei que muitos de vocês devem pensar que, ah, eu já sei tudo sobre proteína, não sei o quê. Mas a verdade é que existe muita informação sobre ela e vários mitos a serem quebrados também. Então a série vai servir pra você iniciante e também pra você que é avançado e quer se aprofundar mais, ter mais conhecimento aí sobre essa área. Porque aqui a gente também vai entrar em vários detalhes. Então vai ser uma série até um pouco longa, eu vou falar de tudo, da proteína, não só dos alimentos, como também de suplementos, BCAA, proteína de whey, todo esse tipo de coisa. Vou falar sobre digestibilidade, vou falar sobre síntese proteica, todos esses fatores que influenciam aí a nossa hipertrofia, a nossa dieta, beleza? Essa série vai ser de vídeos curtos, eu quero deixar os vídeos entre 2 a 5 minutos. Então vamos começar com o primeiro vídeo que vai ser uma introdução aqui um pouco mais básica. Então, solta a vinheta. Proteína vem da palavra próteos em grego, que significa o primeiro, mostrando a sua importância primária na nutrição humana. Ela faz parte do grupo de macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura. E quando ingerida, cada grama gera 4 calorias. E também é o macronutriente que dá mais saciedade. A proteína é um composto orgânico, e ela é feita de oxigênio, carbono e nitrogênio. E o grupo de nitrogênio é que faz a proteína ser uma proteína e separa ela do carboidrato e gordura. Nós humanos não conseguimos fixar, pegar para usar o nitrogênio do ar. No nosso ar aqui, a nossa volta, tem 21% de oxigênio e 78, 9% de nitrogênio. E o resto de outros gases também. Então, a proteína vai dar o nitrogênio que a gente precisa, e ela também é composta de aminoácidos, que também são essenciais e o nosso corpo tem uma demanda para eles. Por isso que a proteína é tão importante. Ela dá essas duas coisas para a gente, que a gente tanto precisa. E ela pode ser achada praticamente em qualquer alimento. Menos gorduras puras, como azeite, ou açúcares puros também, como açúcar refinado. E os produtos que tem a maior concentração de proteína, geralmente são produtos de origens animais, como carnes, ovos, leite, esse tipo de coisa. Existem também outras fontes de proteína vegetais, como feijão, grão de bico, ervilha, quinoa, entre outras sementes e legumes. A proteína é feita de componentes individuais, que são os aminoácidos. E esses aminoácidos se ligam uns aos outros, formando uma corrente, uma cadeia, que isso é a proteína. Nas comidas, a gente consegue achar 20 aminoácidos, mas existem outros também que estão presentes no nosso corpo, como a 3-metil-estidina, que é um aminoácido gerado quando acontece a degradação da proteína do músculo. E um aminoácido individual é chamado de peptídeo. Quando tem 2, é um dipeptídeo, 3, tripeptídeo e mais que isso, vira um polipeptídeo. Agora, dos 20 aminoácidos que a gente acha na comida, 8 são essenciais. Algumas pessoas vão falar que 9 são essenciais, porque a estidina, ela só é essencial para crianças. Então, para nós, a gente que já não é criança, só temos 8 aminoácidos que são essenciais para a gente. E o que significa isso? Significa que esses aminoácidos a gente não consegue produzir, o nosso corpo não produz, a gente precisa obter eles por meio da dieta, por meio de alimentos. Então, essa é a lista de aminoácidos essenciais e não essenciais. Porém, alguns aminoácidos podem se tornar essenciais. E eles são chamados de aminoácidos condicionalmente essenciais. Ou seja, eles têm uma condição para se tornarem essenciais. Um exemplo deles é a glutamina. Quando o seu corpo está numa situação de muito alto estresse, ele precisa de mais glutamina do que ele pode produzir. Então, ela passa a ser um aminoácido essencial, que você vai ter que obter ele por meio de dieta, porque o seu corpo não está conseguindo produzir o quanto ele está precisando usar. E esses aminoácidos consideramente essenciais são a arginina, cisteína, glutamina, ornitina, prolina, tirosina, glicina e serina. E é isso aí para o vídeo de hoje, que foi apenas uma introdução, beleza? Então, na próxima quinta-feira vai ter mais vídeo, mais informação e a série vai continuar. Então, deixa seu like se você curtiu essa ideia. Comenta aí nos comentários se você tem alguma dúvida para os próximos vídeos. E é isso aí, estamos juntos. Até o próximo vídeo. E é isso aí, vamos lá.